Boemba Boemba com José Simão Oferecimento fios e cabos elétrico CIO CIO conectada com o futuro Ultrafarma.com a maior farmácia online do Brasil Ibaltec impermeabilizando e com uma super linha de tintas colorindo o Brasil Fala, Simão! Buenos dias, barão! Acuerda, macacada! Simão, presidente, sexta-feira tem aniversário hoje, Simão? Não, é amanhã! Amanhã? De quem que é aniversário, hein? É aniversário do Batman! Aí, ó! Lembra dessa trilha, Simão? Aí, ó! Amanhã? Batman faz oitenta anos! Parabéns! Grande Bruce Wayne! Como eu tô velho, viu? Parece que foi ontem, né, Simão? Você brincando com ele ali no parquinho... Eu acho que ele nem voa mais! Oitenta anos? Será que ele ainda bate uma? Simão, como é que explica pras crianças? É, bate uma palma! É, tudo bate mesmo! Num vilão! Bate, né? É, no vilão! Aquele cinto virou já uma pochete, né, Simão? Já! Aquela capa tá mais velha que a capa do Gilmar Mendes! Tá rota, rasgada, né? E agora, você sabe que tem homenagem em várias cidades do mundo, né? Tem, tem, tem! Exposições! Isso! Amanhã, várias cidades do mundo, será? Melbourne! México! Da do México! Várias cidades! Londres e tal! Eles emitirão o bate-sinal! Eles vão jogar o bate-sinal no céu! Aquele famoso pedido de socorro! Exatamente, exatamente! Em São Paulo, o bate-sinal vai ser da Paulista! Isso! Vou mostrar ali no céu e tudo mais, né? Isso! Aí o Batman vai responder... Eles que se virem! Tô com uma puta dor nas costas! Chama o Major Olímpio! Chama a rota! Chama quem quer! É, chama a rota do Dória! Quazinha! E o Robin, Simão? O Robin ainda tá vivo? Tá por aí? Tá de boa? O Robin tá de casa com o Homem-Aranha, que tem 50! Assumiu, né, Simão? Ele trocou o Batman, que tem 80, pelo Homem-Aranha, que tem 50! É lógico! Muito melhor! Agora, eu adivino o Rio emitir o bate-sinal! Vixe! E aí, Simão? O Batman? Ah, já tô muito velho! Os helicópteros do Witzel tão voando muito mais que eu! Quem sou eu perto dos helicópteros do Witzel? Então, amanhã, vamos homenagear o Batman! Pum, pá, pum! É, demais! Você sabe que eu acordava cedinho, é coisa de criança, né? De sábado pra domingo, 5 horas da manhã, era quando apareciam os episódios na TV, não tinha essa história de ver depois, não tinha TV por assinatura, nada disso, era um negócio cult, a época, era muito legal. 80 anos do Batman. E temos Breaking News também, vamos lá! Sim! Buemba, buemba! Breaking News! Manchete do Meia Hora! Hum! Direto de Manaus! Homem é preso após recusar pagar diária do motel por não ter ereção! Esqueceu o azulzinho e botou a culpa no motel! Não quis pagar, não, é, Simão? Não usou? Exatamente! Na realidade, ele usou, cara, só que não usufruiu. É, é... Usou, mas não usufruiu. Não paga, porque ele não foi lá pra transar com o quarto, né? Agora, tudo bem, agora devia ter um desconto, né? Devia, Simão? Eu acho que todo motel devia ter um desconto. Olha, se a moda pega, ia ter motel falindo por aí, viu, Simão? Ia ter uma falência. Imagina motel quebrando. Desconto pra quem não tem ereção. Aí é distribuir o azulzinho de graça na porta, né, Simão? É, pra não ter problema, exatamente. Ô, Simão, tem ouvinte perguntando se a moça pagou, né? Se a companheira dele... A moça? Ele não pagou nem a moça. Não pagou ninguém. Não pagou nem a moça. E não tem nem a desculpa pra dizer que ele tá duro, né? Não. Ah, não vou pagar que eu tô duro. Não, sim. Vou tirar as crianças, vai. É, melhor tirar, melhor tirar. Agora já foi. Agora já foi. Agora já era. Outro breaking news, vamos lá. Boemba, boemba. Bolsonaro permite posse de arma em toda área rural. O elenco da fazenda vai poder andar armado? Voltou a fazenda, né, Simão? Pode, ganha quem matar os demais, é. É versão Tarantino. Resta um, né, o último que sobrar. Mas eu acho que a fazenda, esse surreal show da Record é meio versão Tarantino, porque eu tô lendo, vendo o elenco aqui, tem seis expulsos de outros realities por agressão. É mesmo, Simão? É, aí eu pergunto, é a fazenda ou é prisão agrícola? Eu acho que tá mais pra prisão agrícola. Vamos juntar os mais barraqueiros, né? Essa foi a ideia. É versão Tarantino, meu. Só errou o nome de apresentador, né? Como é que é? Errou o nome de apresentador no começo. Olha, Bial. Porque todo mundo quer fazer o Big Brother, né? Que sacanagem. Mas, enfim, diz que é um programa cultural. Ai, ai. Vamos lá, outro Breaking News. Boemba, Boemba. O chargista Celos, ele já, ele tá revelando o Bolsonaro já treinando o discurso ambientalista na ONU. Tá lá ele sentado, com a língua assim pra fora, sabe que ele vem pra fora e escrevendo assim, é feio fazer cocô atrás da árvore. Esse vai ser o... Vai ser o discurso dele na ONU, não é, Simão? É, ambientalista. É feio fazer cocô atrás da árvore. A Amazônia é nossa, né? Nossa quer dizer. Dos ruralistas, dos garimpeiros, dos grilheiros. Dos pastores evangélicos. Vai ter um, vai ser um evangelicídio ali. Tá aí, o presidente Simão revelando, né? Já antecipando o discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Porque hoje ele vai passar por uma avaliação médica. É, é, pra confirmar se tudo bem com ele, né? Sim. Agora, se fizer uma avaliação psicológica... Psicotécnico com ele. Psicotécnico. Agora vamos pro psicotécnico. Por falar nisso, presidente Simão, tem uma placa que você mandou aqui pra gente, né? Sim, eu mandei pra você. É uma casa em Barra Grande, no Piauí. Tá. Aí o cara botou na porta, pichou na fachada da casa. É como se fosse um anúncio, né? É um anúncio, porque ele tá lá, vende-se a casa e o Brasil com tudo dentro. Ah, com tudo dentro não vai dar. Nem tem mais, né? É, dá pra tirar o Weintraub, pelo menos. E a casa é bonitinha, né, Simão? A casa é bonitinha. É, é linda. É, que deve ser até a casa de praia, né? E toda cheia de bugaville, linda. Mas com o Brasil tudo dentro não dá, entendeu? Se tirar o Weintraub. A Doida Maris. A Crazy Rock. Aí já vai melhorando. Eu fico imaginando o comprador falando assim, posso só comprar a casa, né? Deixa o Brasil pra lá. É como? É o Brasil e com tudo dentro. Epa! Presidente Simão, bom fim de semana. Até a segunda, Simão. Pra vocês também. Vai! Pau!